E aí galera da Repórter As Quebrada, aqui estamos com o diretor aqui do União. Fala um pouco sobre a avaliação que vai ter lá na Vila Rica, lá na Zona Leste. E aí garotada, boa tarde. Estão todos convocados para a próxima peneira, dia 12, dia 14, em São Paulo. Você que tem o sonho de ser jogador de futebol, está aí uma grande oportunidade. Dia 12, dia 14, vai estar na internet, não esqueçam, contamos com vocês. Eu vou entrando, sério? Tá bom, sim, tá bom? Sim. Kenai, cadê o seu dinheiro? É nóis! Tá na mochila? Vou na parte de 12. Tá bom. Olha toda a molecada fazer a avaliação do Barbarense lá, tem um moleque velho aqui também, olha, fazer também aqui, olha. Pererinha. É o Pererinha aqui, olha, fazer a avaliação do Barbarense. Tem essa cara de tiozinho, mas é 90, tem 13 anos. Vai fazer pra roupeiro, mas ele tá em condições físicas pra isso. Diário, vai trabalhar diário, né? E aí, Pererinha, tá escondido aí, não quer aparecer na fita aí, mano? Tá tirando? Olha o Alex. Pererinha do Alex, a mamãe tirou foto já, mas tira foto pra mamãe. Trouxe chuteira tudo ali. E aí, galera, hoje o dia da avaliação do Barbarense, tamo aí, segue nóis aí, ó. Aí você vai subindo aqui, ó. Vamos bem no modelzinho. E aí, galerinha que segue o Carlos Feitas, repórdias quebradas, mostrar pro seu campo do União, aí, ó. Câmera, mostra a galerinha aí, ó. Vira o atacante, levanta a mão aí pra mim, rapaziada. Já pode ir lá, se trocaram aqui, lá lá. Renato é o técnico aqui que vai fazer a parte da avaliação da molecada aqui. Só eu que sou um pouquinho mais velho. Mas faz 14 anos, né? Faço. 04, 04, 05, 06. Pode ir pra não manajar lá na professora. Valeu, Zé. O quê? Jufe, D, I. D, I. O, U, F. Jufe. Qual é Jufe, Andrade Santos? Jufe, descendente de que? Holandês, não? Não, não. É, Senegal, africano. Senegal. Vamos lá. Espera pro professor chamar primeiro, tá? Espera ele chamar e você pega. Dupla de desagradão, espera ele chamar. Tá, colete vermelho, outra equipe, verde. Isso aí. Dá pra gente chamar. Com vontade. Tá, vamos jogar, trabalhar com a cabeça. Tá bom? Vamos lá. Boa sorte a todos. Começar aí o atacante vai pegar a bola aí. Ficou de sono, meu. Olha o bigordinho do neguinho aqui, mano. Pistar, se liga seu bigordinho do maluco. E aí, que você tá pagando pau aí, mano? E aí, moleque, cara? Oh, desculpa, aí também tem o bigordinho, também. Olha o bigordinho dele ali. Ele vai olhar torto pra ele. Coisinha mais bonitinha da padaria do tio. Vira a cama, ele quer e pega ele reto. Olha quem tá falando ali também, ó. Olha a coisinha mais bonitinha da padaria também, aqui, ó. Capacete de astronauta. É o quê? Capacete de astronauta. Ô, louco, mano. A NASA? A NASA, que você tava do Oeste, mano. Esse aqui eu nunca vi o câmera, ele mora com os índios. É mesmo? Ele veio da tribo, lá de Piracicaba. Ele veio de canoa, ele veio de canoa. Ele veio de canoa para o meio quilombo. Ele veio de canoa para o meio quilombo. Faz aí pra câmera. He, he. Dá um rei pra câmera aí, ó, lemão. Parece gringo, cara, mano. Gringo de Piracicaba. E aí, homem, onde você tá? O que você tá aqui, em Santa Bárbara do Oeste? Eu tô do Brasil. E aí, meu amigo, ele fala inglês muito bem. É, muito bem. E aí, eu tô do, mano. É uma delícia, né? Pega esse pé, cara. Ô, louco, quero chutar a mão assim, quero ver. Vai, vai, vai. É o fotógrafo. Vai pra mídia, vai pra Globo. Olha só essa fase aqui, né, mano? É, daí pro fim, né? É, daí pro fim, né? Obrigado.